Música Diz amor como é que vai ficar Meu coração Pedeu a moça, pega você, meu carinho Na solitão Diz amor como é que vai ficar Meu coração Pedeu a moça, pega você, meu carinho Na solitão Pode ficar me dar um ar de rio Tudo é vazio, sem você é amor Não lembra que não me cura o segundo Me reflete no mundo, sem o teu calor Quando eu me deixo, me derrubando Já for morrindo, e você não está Não passa isso nem de brincadeira Fica a sua parede, é sujeito E vai bater o meu carinho E se a mão como é que vai ficar Meu coração Pedeu a moça, pega você, meu carinho Na solitão Diz amor como é que vai ficar Meu coração Pedeu a moça, pega você, meu carinho Na solitão No gol pra baixo, dinheiro, oi!